Música Continuando na Featurecom 2022, com muita transformação digital, telecomunicação e tecnologia e aqui na Fibrasil não é diferente, do meu lado está Paulo Donini, ele vai falar um pouquinho pra gente o que apresentaram aqui na Featurecom, como é que foi a movimentação, vamos bater esse bate-papo aqui qualificado deixa eu agradecer primeiramente sua participação Paulo, pra todo mundo que nos acompanha aqui na plataforma digital eu queria que inicialmente você começasse esse nosso bate-papo falando pra gente o que é a Fibrasil Olá Raquel, obrigado por ter vindo, visitado a gente aqui a Fibrasil é uma empresa de rede neutra, recém, vamos dizer, uma empresa jovem, fazendo um ano, mais ou menos um ano e três meses nosso objetivo é atender provedores em todo o Brasil, independente do seu tamanho, pequeno, médio, grande aquele pequeno que quer crescer, o médio que quer ficar grande e o grande que quer crescer mais ainda Aqui na Featurecom, uma empresa bebezinha, a gente diz assim, é o primeiro ano que vocês participam aqui do evento o que vocês estão apresentando aqui na Featurecom? Sim, a ideia é a gente contar um pouco do modelo, ainda tem algumas dúvidas, muitos provedores ainda tem uma dúvida de como operar conosco então a gente trouxe aqui, apresentando o nosso modelo flexível, que traz vantagens econômicas o compartilhamento da infraestrutura, ele é uma coisa que faz muito sentido pra Telecom Hoje a infraestrutura do Brasil são muitos provedores com uma infraestrutura, vamos dizer assim, ociosa com uma capacidade ociosa Então a ideia é trazer uma infraestrutura que possa ser compartilhada e otimizada, um investimento otimizado Vocês vieram pra Featurecom pela primeira vez, como é que você sentiu em trazer a sua marca pra cá, até pra se consolidar no mercado? Nossa, foi uma surpresa muito boa, porque a gente teve um fluxo de visitantes, de parceiros então a gente aumentou o relacionamento da empresa com o mercado, com a indústria então foi muito gratificante a gente estar aqui Bom, a gente teve um... dessa vez a gente trouxe um stand maior é a primeira vez aqui na Featurecom, mas esse ano a gente aproveitou pra estar presente mostrando o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, então foi um evento muito bom pra gente Como é que vocês estão enxergando todas essas novas tendências e tecnologias? Bom, a rede neutra é uma forma de segregar o negócio do ISP então ele foca naquilo que ele tem de mais... de especialista, né? Ele cuida bem do cliente e a gente cuidar da infraestrutura então acho que isso dá chance também pro ISP pensar em tecnologias em como oferecer mais serviços pro teu assinante e sem precisar pensar na infraestrutura que já está pronta e instalada aqui da rede neutra Quem é que vai procurar a AFI Brasil? B2B, B2C? Como é o público que vocês atendem diretamente? O público que a gente atende é exclusivamente provedores que atendem os seus assinantes, podendo ser o B2B ou o B2C, né? E agora vocês apresentaram toda essa tecnologia aqui e eu queria que vocês falassem pra gente sobre os desafios, as perspectivas, né? E a sua visão que vocês têm pro futuro Raquel, eu acho que a rede neutra, o que a gente faz é um caminho que vai dar a possibilidade do Brasil levar a internet pra mais brasileiros e isso em conjunto com os provedores, né? Então, a gente vê uma tendência muito frutífera isso pra nós e pros nossos clientes, provedores em todo o Brasil Aqui na Futurecom, conseguiu fazer bastante network? Muito, muito mesmo Nosso stand tá sempre cheio, vocês podem ver aqui E foi os três dias Desde as oito, a gente entrou as nove, né? A gente chega um pouquinho mais cedo, mas até o final Ontem eu saí daqui oito e meia e ainda tinham clientes aqui pra gente conversar Olha, coisa boa saber disso Eu queria agradecer, Paula, a sua participação aqui pra todo mundo que nos acompanha na plataforma Eu tenho certeza que a Fibrasil veio pra se consolidar no mercado Trouxe uma marca aqui bacana pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui na plataforma E eu tenho certeza que esse network ainda vai continuar ali pra todo mundo que nos acompanha Com certeza, Raquel, obrigado pela visita E estamos à disposição aqui de todos os nossos clientes, quem está assistindo Pra conhecer um pouco mais a Fibrasil É isso aí, minha gente Esse aqui é a Fibrasil na Futurecom 2022 Trazendo muita tecnologia pra você que nos acompanha aqui na Futurecom Pela plataforma digital Continue com a gente Obrigado